E aí galera, um vídeo para nós aí, deixa os likes e comentários, vamos para um relo aí, não esqueça de curtir lá, deixa os likes lá, é nós, gauchão, pipeiro! E aí Ó galera, ó Você está maluco hein galera, ó céu, hein? Galerinha aí ó, está maluco hein? Tá 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 maluco hein galera, ó Tá maluco hein galera Tá maluco Tá maluco hein? Hoje vou aparar mais que os chepeiros kkk Olha a gente no destrador hein? E aí galera, a estrada entrando por baixo aqui ó E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Ó, é isso? Olha lá galera Se eu pego mais um relo pra vocês galera Vai deixando seus likes Meleza esse like Videinho pra vocês galera Deixa seus likes pra nós aí Ajuda nós galera Olha lá em cima galera Olha a estradão lá em cima Olha a estrainha Olha a estrainha E aí galera Vem embora hein galera Vem embora hein galera Vem lá Passadão top Ixi a listradona já Agora é só bater carretilha Vou cantar para vocês Vem aí galera Olha aí galera Céu lindo hoje E o vento melhorou bastante Aumentou para caramba Estava fraco Tá maluco hein Argueando aqui a raio Com o azulzinho Vem embora lá galera Amarelo Amarelo Estou filmando Nossa não Não faz isso Olha o peixinho Nossa ia dar no cabresto dele Olha aí galera Olha aí Olha aí Mas ele cortou a outra raia também Olha aí galera Olha lá Opa Opa Macacão Foi mal Eita O que é isso Puxou na carretilha O Douglas foi esperto Ele viu que você puxou Ele puxou na carretilha Puxou na carretilha Puxou na carretilha Puxou na carretilha Olha lá galera Tá doido hein galera Puxou na carretilha O que é isso? E aí E aí, galera A duas raia Três, né, velho A da azulzinha aí no alto A azulzinha Do Igor Vamos ver se ele vai cortar Vamos ver se vai ter ela agora, hein Ixi, encabrestou, hein, galera Saiu, galera Saiu, galera Estava louco, hein Ixi, encabrestou de novo, galera Ixi, de novo, hein, galera Puta merda, hein, galera Ó Roscou uma linha na outra Pode Acabou de guerra, galera Olha Ah, que é isso? É isso? Não, não. Não, não. Eu estou a cruzar de fora. Não, não. Eu estou a cruzar de fora. Eu quero ir aqui. Porra! Ô, de quem que é essa linha aqui? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Espera aí, Mateus. Espera aí, Mateus. Aí, ó, calma. Eu cortei. Foi eu? Ah, cruzado. Dois, duas. Olha aí, ó. É o que eu tô indo aqui, ó lá. É o que? Chegou perto. Ah, não. Chegou, não. Ó, Gaú. Foi forte aí. Foi forte aí. Ó. 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 Agora você não pega, não. Eu cortei essa pipoca. Fica o rei. Vou pegar de volta. Porra! Forçou pro que eu tá amanhã. Que lindo lá, galera, ó. 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 Ó os pipão lá, galera, ó. Vai dar a hora, hein, galera Show, hein Merece um like, hein, galera O céu tá lindo, hein Compartilha, galera Compartilha no 12 pra nós, galera Matheus, Matheus Vai ser ruim aqui lá, longe, velho Vai lá, galera O céu a gente tá, galera Grita agora Boquinha de veludo Grita agora, boquinha de veludo Grita agora, boquinha de veludo Parabéns, gente, botão, parabéns É, pode fazer pra perder umas 30 pra eles Pretão lá, galera Olha o tamanho lá, hein A biola preta Tá amado aqui, mano Ó o bolo, ó Ó o cabo de guerra, galera Ainda bem o cabo de guerra Ó a galera Cuidado pra roçar, né Fala aí Ó o seu lado aí, ó Pega 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 aí, ó Pegou dormindo A outra trazendo peixe na galera A parou Aí trouxe, hein O seu dia já tava gritando Parecendo que você cortou Ó, você cortou E a parou E a linha tá arrastando o chão O pé pé era, hein É o bicho Não tá ligando a tromba, pô Quando eu cortou o chão, você pegou o seu, hein Também, já cortou A linha arrastou no chão, né, parou Rato baixinho, rato baixinho 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 Olha lá, galera, ó Tá maluco, hein, galera Pois é, essa marca não saiu Ó . 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